Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo então aqui no meu canal, Valentina Evali Beauty O vídeo de hoje vai ser de testar alguma maquilhagem então nova, drugstore, supermercado Marcas mais baratinhas que eu encontrei aqui, então nas lojas, nos passados meses E então já sabes, tenho algumas coisas, tenho as novas paletas da Wet n Wild Uma delas, eu comprei duas variações, uma tem os mais rosados, uma tem mais castanhos Não vi isto aqui em loja ainda, mas comprei na Amazon E tenho alguns produtos da Annabelle, que eu não sei se vocês conseguem encontrar esta marca Tenho da Pixi, base da Revlon, blush, iluminadores da marca Lori London Entre outras coisas, umas mais novas, outras que não são de agora Pronto, então já sabes, se não queres perder nada deste vídeo Então basicamente, maquilhagem mais barata, drugstore, não tenho nenhuma marca high-end Hoje é drugstore, continua por aí para saberes tudo, para veres o vídeo até ao fim Saberes tudo aquilo que eu estou a experimentar Se és novo por aqui e ainda não fizeste, subscreve-te no canal Gostinho no vídeo, se gostas deste tipo de conteúdo, nomeadamente eu faço vídeos de maquilhagem E também, já sabes, se não queres perder nada, depois de te subscreveres no canal Ativas o sininho, a campainha, assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo Tu serás notificada e assim não perderás nada daquilo que eu vou fazendo por aqui no meu canal Valentina e Bali Beauty Vou começar por esta paleta da Wet n Wild Que é então a Always Blushing Esta paletinha assim, então tem 4, 8, 12, 16 cores E então a paleta é assim, então os mais rosadinhos, nudes Então vou já fazer os swatches para vermos as cores Pronto, então aqui estão os swatches da paleta Então, Blushing Como é que isto se chama já? Uh, esqueci-me Always Blushing Então temos as cores da paleta, temos o matte beige Que praticamente ali, vê-se, um bocadinho Este é um, assim, um brilho, um topper muito bonito Depois temos cores mattes, depois a segunda fila são 4 cores com shimmering Desde os mais, um rosa nude, alaranjado, castanho São todos cores mattes, todos com micro glitter Uma pintinha de micro glitter que vocês não estão a ver Muito bem Depois temos um glitter da terceira fila E então é assim, pronto Uma paleta básica Temos aqui uns nudes e temos aqui umas cores mais escurinhas A forma, eu tenho muitas sombras que são, assim, muito em pó Que nota-se muito pó a sair Mas elas constroem E agora vamos ver aqui nos olhos Têm, assim, a paleta ao vivo Então temos este que é um topper, um brilho Estas cores, sem todas, mattes com micro glitter Então, aqui temos um glitter E estas mais escurinhas Hoje vou fazer um look simples Não vou fazer, usar glitter Mas quero experimentar muitas daquelas cores De... com glitter Então, eu vou começar por Colocar esta cor E quero um look assim, uma cor mais simples Esta cor na parte externa do olho Antes de começar, já coloquei primer Estará na caixa de descrição Não é nada novo Quero colocar esta cor Que vai ser... Não sei conforme a paleta Mas acho que vai ser a minha cor mais escura de hoje E agora vou aplicar Esta cor no meu côncavo Que tem um micro glitter As cores, diz 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou seja, não tem nome específico Eu estou a esfumar esta cor E conforme eu esfumo a cor O glitter salta Ou seja, não resta nenhum Mas a cor é bonita Vou aplicar aqui outro Com glitter Este castanho Também tem um micro glitter Vou aplicar na pálpebra Para ver se ele fica Com glitter A maior parte das paletas não fica E este é o caso Eu estou assim a arrastar A colocar a sombra E o glitter completamente desaparece Mas é uma sombra bonita Estão a ver É assim esta cor Mas na minha pálpebra Fica bonita Fica iluminada Claro que eu vou pôr aqui um brilhinho Tem que ser Mas Gosto da cor Já o glitter Vem todo parar aqui abaixo Ou seja Muitas poucas Sombras O glitter se aguenta Ao aplicar ele sai Nomeadamente a marca assim Que eu vejo mais Que o glitter fica É a Colourpop Vou aplicar Este beijinho Então Estão aqui em cima Aliás Eu acho que até devia ir Com outra cor Agora vou aplicar este Brilhinho Um topper Um brilho Reflecto Eu vou aplicar mesmo Com o dedo Para Dar aqui Um reflexo Super bonito Simples Bonito Não é aquele assim Brilho intenso Porque é um topper É só um brilhozinho Ou seja Mesmo que eu construo Fica o brilho Não fica aquele brilho Intenso Úmido Mas pronto Numa vibe Simples Natural Muito giro Ou seja Eu não me lembro Quanto é que eu paguei Por esta paleta Na Amazon Até vou consultar aqui Rapidamente Para vos dizer o preço Sei que às vezes Eu vou ver coisas Mas depois Muitas vezes Na Amazon Está duas Três vezes Mais caro Que o preço Normal Então eu acabo Por não comprar Paguei R$12,99 Ou seja Não é muito mal Uma paleta Da Watermelon Que é uma marca Super baratinha Já sabem Que agora A maquilhagem 2023 Fim de 2022 Encareceu tudo Muito Muito Vou aplicar este Mais branquinho Aqui só no osso Da servança Mesmo aqui Onde só faz o arco Para dar uma ilumina dela Ou seja R$13 Digamos No Canadá Eu não paguei Shipping Porque tenho o Prime Amazon Prime Ou seja R$13 Para uma paleta Com 16 cores Ainda está Muito bom Pronto Pronto Temos aqui Algum fallout Glitter Brilhos Portanto Vou passar Para o rosto Tenho aqui Bastante Bastante Glitter Conforme passo O pincel Ele fica Não gosto muito Depois Sai-me a metade Do cremezinho Que apliquei Não é Pronto Vou colocar Primer Vou usar este Da Profusion O Face Primer Não é novo Ou seja Já é da minha coleção Não tinha nada novo Então vou aplicar Este Primer Primer Não tenho nenhum Correto Tô novo Tinha ideias De agarrar Num Quando Vim para Aqui Na minha Testa É só Glitters Já não sei Se é dos dedos Do que é Agarrar num E trazer Para aqui Esqueci Bem a silicone Tenho aqui este Conjunto de pincéis Da Profusion Que é o Divino Profissional Brush Collection Eu comprei isto No Dollarama Por 5 dólares Ou seja Este conjunto Com 5 pincéis E tem 5 não Custou 5 dólares Tem 4 pincéis Então temos aqui 4 pincéis Temos este pincel Para base Temos este Para pó Temos este Para iluminador E este Para contor Ou seja Para mim Estes pincéis Eu hoje Vou-os usar Da maneira Que eles dizem Para o que são No futuro Não vou-os usar Porque Não gosto Deste pincel Para base Acho muito Pequeno Para base Ou seja Vai-me demorar O tempo O dobro do tempo Este para pó Parece-me ok Este para iluminador Parece-me muito grande Para mim Daquilo que eu estou habituada Este dá para contorno Dá para blush Mas pronto Base Vou aplicar Esta nova Que ainda não tinha testado Da Revlon A Color Stay 24 horas Longwear Makeup Eles já estão Lançaram duas Eu já experimentei uma Ainda não tinha experimentado esta Que é a Color Stay 24 horas Longwear Makeup Ela diz que é para Pelo normal A seca Ou seja Eu tenho Pelo normal Combinação Esta é mais para uma variação De seca Mas vou testar Ela diz que tem ácido hilerónico Tem protetor solar 20 E a minha é na cor 250 Fresh Beige Vem com uma bombinha E a cor é assim Então vou aplicar Com este pincel De base Agora ainda vou decidir Se vou usar Só isto como Corretor Ou se vou buscar Um corretor Ela já se vê Que não é uma base Muita cobertura Vou ver Com base Sem base E tenho aqui Estas manchas Ontem dormi com Ontem não Anteontem Fiz maquilhagem E dormi com a base Normalmente Quando eu durmo Com maquilhagem Fico sempre assim É uma coisa Que não se deve fazer De vez em quando Acontece Eu evito O máximo de fazer Mas há dias Há dias Que o cansaço É mais Mais forte Do que eu Vou pegar aqui Duas camadinhas A ver se constrói Ou seja Estão a aplicar Bastante base Parece que ela é Daquelas bases Que não rende Pronto É uma cortura Ligeira A média Ainda se vê Um bocadinho Através da minha Pela Apliquei Especialmente Aqui nestas zonas Duas camadinhas Eu vou aplicar Mais ainda Um bocado Do pincel Até Pronto Trabalha bem Só que eu acho Que eu preciso De muito mais tempo Para aplicar a base Porque ele é Muito pequenino Quiserem fazer Trabalhos mais Minuciosos E isso Funciona bem Ou seja Por 1 dólar e 25 Este pincel Não é? Se o kit custa 5 com 4 Eu acho que funciona Mas que demora Muito tempo Tenho este lápis Aqui da Pixi By Petra É o Endless Silky Eye Pen Waterproof Eye Pencil O meu é da cor Very Berry Esta cor Eu tinha comprado Isto na Winners Por 7,99 Comprei algumas cores Que não tinha Vermelhos, roxos, dourados Porque eu gosto Bastante destes lápis O meu preferido É uma cor acolediado Que agora não sei Como se chama E então vou aplicar Já este lápis Ele é assim Para vocês verem Esta cor Combinar aqui Com esta maquilhagem Vou aplicar este Da Annabelle É o Perfect Setting Brightening Loose Powder Então este é Banana O pó de banana E ele diz que é Talk Free Sem talco É esta marca Annabelle Não é uma marca Que eu compro muito Mas vi umas coisas novas E decidi comprar As letrinhas ali Por onde sai o pózinho É da Annabelle Annabelle Pronto O pózinho é assim Deixa eu ver Se eu tenho aqui Um puffzinho Então vou aplicar Então agora venho Com o pincel do pó E aplicar no resto Do rosto Este pó Fica bonito Na pele Dá assim um tom bonito Para já Não é? Assim um tom Amarolinho Bonito Vou usar este lápis Da Rimmel Então que é o Exaggerate Smoke and Shine Gel Eyeliner O meu na cor 001 Little Black Smokey Este lápis Este lápis Acabei por comprar Hoje Ou seja Nem o sequer mostrei Em vídeo de compras Passado Nem compras futuras Comprei hoje Que fui de manhã Cedo Às 8 horas Às compras E vi Este lápis No Dollarama E acabei por comprar Então é da Rimmel É este Assim E deste lado Tem para afiar A ponta E tem para esfumar Tipo um pincel Então vamos ver Como é que ele se porta Não sei se quero fazer o rabinho hoje Só quero dar mais definição aqui Vamos ver Está a fazer um biquinho Muito pequenino Ele pinta bem Ele pinta bem Enrugadinho Já nada Eu quero E daí não perdoa Quero abrir o lápis Sem matar Só com isto Para ver o que é que faz Se eu quiser Arrastar um bocadinho mais Para fora Pronto Trabalha bem Não sei como é que ele se porta Ou se transforma Mas para fazer uma coisa simples Trabalha bem Primeiramente se vocês estiverem A ver aqui hoje Eu tenho os olhos Um bocadinho irritados Parece aqui Que está a escorrer água Então vou voltar à paleta Vou fazer aplicar aqui Qualquer coisa em baixo Vou aplicar este mate Com glitter Aqui na parte de fora Vou fazer um bocadinho De fallout Portanto eu não sei Se é porque o fato De estar a usar aquele pincel Para arranjar Mas vou fazer um fallout E depois Vou aplicar esta corzinha Mouve Este rosinha Mais na parte de dentro E aí Ficou clarinha Também só tenho mesmo Este brilhozinho Vou acabar Por aplicar também Então no cantinho interno Este brilhinho A nível de paleta está Mas pelo preço que isto custa Até está mais que bom Agora para bronzer Tenho este de Annabelle Então que é o Também é Talk Free Chama Super Effect Bronzer Radiante Bronzing Powder O meu é na cor Sun Kissed Cool Ou seja, frio Tão frio Para contorno Vou usar então O pincel Como este Vamos ver Vou começar por aqui Olha, tenho um tonzinho bonito Sobretão frio Não muito alaranjado Para mim Simples Não muito pigmentado Tom frio Perfeito para o meu tom Gostei E então agora Para blush Tenho este Delore London Ombre blush Então este é na cor Ace Eles são assim Têm um degradado As cores Assim que parece um ombre Estão a ver Vão de assim Mais escuro Bonito 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 Que é assim Uma forma Glitterada Não fica assim Muito fã Por causa do glitter Este é o golden Aqui Alguras Ele parece que não se vê só Vocês em câmera Nem se vêem assim Vêem assim o glitter Pronto Vou usar o pincelzinho Então do kit Para iluminador Que eu acho que este Para mim Pessoalmente Gosto mais para blush Porque eu acho A cabeça muito grande Então vamos Aplicar o glitter E como vocês veem Não sei se veem Deixa eu ver deste lado Que normalmente deste lado Esse melhor Eu não tenho suas pintinhas De glitter Não é o meu preferido O glitter Estão a ver assim Vê só as pintinhas Do glitter Vou usar este Da NYX Que este foi Que saiu da coleção nova Do ano passado 2022 No início do ano É o Plump Finish Com eletrólidos Mix Setting Spray Pronto Não é novo Um jato super Forte Poderoso Fica-se aqui Toda encharcada Agora vamos passar Para os lábios E depois Máscara de pestanas Ou seja Vou usar este lápis Que é da marca Heavy Beauty Que é o Cream Lip SPO Liner Este é na cor Broke Eu isto Não conheço Pessoalmente A marca Ganhei numa caixa Box e Charme Ou Fat Fit Fun Ou assim Qualquer coisa Então hoje vou testar Mais escuro Que estava a idealizar Para batom Tenho este aqui Da Milani Que se chama O Bold Color Statement Matte Lipstick O meu é na cor 01 I Am Fabulous Eu tinha comprado isto há bastante tempo Por R$3,59 Bem saldo E então Ele diz aqui A cor Parece um roxo E depois Eu nunca estava a ver Porque pensei Que era assim Este roxo Para combinar Com certas maquilhagens E depois Decidi abrir Hoje quando estava A escolher um batom E vi que era esta cor Como é que eu sujei aqui Com o eyeliner Com o lip liner Não tenho nada a ver Pois não Pronto Tenho aqui um óleo Da LA Colors Um lip oil O meu é na cor Water Mellow Para dar um brilhinho E então para usar Também uma coisa Isto não é assim Coisas novas Pronto Water Mellow E assim parece Um bocadinho Líquido O aplicador é assim Rijo Tese Parece que não Absorve muito produto Se vocês querem aplicar Parece que ele não traz muito Pronto Só um óleozinho Para dar mais um brilho Para finalizar Tenho a máscara de pestanas Da Lory London Que é a Super Fake False Lash Effect Mascara Então a minha É na cor black A Lory London Começou a vender Em fins de 2022 No Walmart Até que não vendia Depois isto Nas lojas Os drugstore Estão sempre Uns anos Põe umas marcas E depois tiram outras marcas E no outro ano Põe outras Pronto Há sempre coisas novas Entretanto Este ano Este ano Ou seja Agora Abril Comecei a ver Abril Maio Tiraram Já não sei Que marca Que marca foi Super Fake Da Lory London Em São A escova Assim Fininha Mais guia E vamos Aplicar A máscara Uh Ela dá volume Uh Temos aqui Qualquer coisa Ai Toquei no olho Agora vou chorar Vou ter que esperar um bocadinho Pronto Gente Estive há um bocadinho À espera Mas estão a ver Volume Ou seja Uma camadinha Agora vamos ver Se ao aplicar a segunda Acho que Ficam Não queria que elas Colassem Bastante volume Não sei agora Se isto vai transferir Ou não Como aguento Ao longo do dia Mas espera volume Bastante volume Um bocadinho Nas de baixo Pronto Drama Volume Lory London Então é este o resultado Final do meu louco Então Simples como Um bocadinho de brilho Praticamente Eu gostei dos produtos Uns mais ou menos Nomeadamente Não gostei muito Só disto Por causa de ser Muito Agliterado Não é? A paletinha é uma paleta Pronto Pelo preço que ela custa Ou seja Custou 13 dólares 16 cores É uma paleta Razoável Se formos a comparar Com Uma paleta Custa 60 Ou 80 Ou 100 E tal Eu acho que Para o preço que ela custa Que é bastante boa Não estou a falar da qualidade Em si Se diria que Eu diria que era uma Qualidade Fraca A média Se formos a ver Mas comparando Preço Qualidade Eu acho que é boa No final Temos aqui um louco Bonito Simples Muito reflexo Por todo o lado Com brilhos De iluminadores E tudo Mas bonito Digam-me aí nos comentários O que é que vocês acharam Se encontram Lori London Nos vossos países Se encontram A marca Annabelle Wet n Wild Nos vossos países Drugstore Ou seja Supermercado E coisas Marcas Baratas A coisa que eu mais gostei Para já Para já Foi a máscara de pestanas Agora Eu não sei Se for aquela Que depois fica aqui Tudo preto Daqui a umas horas Apareceram uns olhos De raccoon Não sei Para volume Muito volume Pronto Então ficamos por aqui Subscrevam-se Podem no fazer É grátis Não custa nada Gostinho para mim E então Fiquem bem E até ao meu próximo vídeo Beijinhos